O nome já tá bom, né? Todo dia eu converso com ela, por isso, né? Então, você mora aí, Mati. Australian Kettle Dog. Ou Blue Healer. Conhecido na Rio Grande do Sul e região como Blue Healer. Ele é um derrubador de boi. Embora ele não tenha a cara de apodogado, de burro, como o Gustavo Charibu, como o Boutere, o Bumacini, Martina Furtano. Mas ele é um derrubador. Ele é um cão de ovelha. É um cão de pastoreio. Ele fez muita fama. Ele chega a 14, 17. Eu tive o prazer de conhecer um Blue Healer de 28 anos. É um dos cachorros que mais sobrevivem, tá? Na natureza, a única coisa que impede eles a sua sobrevivência, porque eles são criados no campo e tem muito sereno. E muitos morrem em hipotermia. Mas o Blue Healer, não. O Blue Healer, não. Porque ele tem uma pelagem secundária que é estilo pelo gerâneo. Não é um pelo gerâneo. É um secundário muito mais grosso que não dá absorção de água. Então, ele mantém a sua temperatura interna. Ele mantém. Consegue manter. Então, é um excelente cachorro. Não é um cachorro aconselhado assim para criança. Só se for muito pequeno e ele for crescendo, né? Aí, a gente a gente aconselha assim. Pode ter uma criança de 5 anos em diante que ela já tem noção do perigo, né? Vamos dizer assim. Mas é um cachorro que se você colocar no quintal para guarda, ele serve para guarda, ele serve para pastoreio, ele serve... Ele é completo. Sabe? Eles são... É um canivete suíço. Esse cachorro aqui é completo. Ele é manso aqui. Botou no quintal, ele morde. Então, é um cachorro completo. É... O que que nós fazemos? A gente não pode passar a máquina porque ela vai ficar toda degradê por causa dessa pelagem. Vai ficar toda degradê. E... Toda marcada. Cheio de dentes. Então, a Patrícia está no card. Tá? Ela está tirando o secundário. E... A... A Estela está vindo com a pedra no vulcânico. Fazendo hand-strible com pedra no rolo e força. E assim ela consegue um acabamento que... Ah, não vai dar para mostrar. Deixa eu ver se dá para mostrar. Ah, dá para ver daí. Ó. Quanto você pegou lá de pelo? Esse pelo aqui que a gente não é retirada de sob pelo. Não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Tá? Isso aqui é uma metodologia. Tem gente que trabalha em salão de beleza. E a obrigação é a pessoa levar para dentro do salão novidade diferencial. O que eu faço é trazer para dentro do pet shop aquilo que fazem no salão de beleza. Você não faz sua sobrancelha? Você não faz a sua depilação? Isso é uma depilação. Mesma coisa. Só que tem um sentido. Se você puxar sua sobrancelha para frente você vai matar a mulher que está fazendo o salão de beleza. A terceira pegada é o tapar na minha cara. Mas se for rolando de lado não é? Com aquela pinça de lado ou cera de sete. Então. É a mesma coisa que está sendo feita na pedra. Partes por partes. Gilmar quanto custa isso? Hoje um blue healer para ser feito o hand vê esse aqui se é secundário. Tá solto? Tá solto. Tá. Hoje em média primeiro que poucas pessoas sabem fazer. Poucas pessoas sabem fazer. Tá? E é um diferencial dentro da sua loja. Tem a pegada. Lógico que tem a pegada do dedão. tem a faixa que ela está dentro da cabeça da Estela está separada justamente as faixas que ela tem que tomar. Ela sabe o quanto que tem que fazer no cachorro. E a Patrícia está auxiliando ela no card. Então ela vem no card e a Estela vem atrás no acabamento do card com o rolo na pedra do canto. É uma categoria diferente. Quanto cobrar? Quanto tempo você vai demorar? a cada minuto um real 30 reais meia hora 60 reais uma hora com um banho mais 30 90 reais é um preço justo. Então se você começar a cobrar um minuto um real você vai ver que você vai ser justo em tudo. Chegou um pintor para dar banho você dá banho em sete em 15 minutos você custa 15 reais gente pelo amor de Deus no print agora se chegar no lulu da palmeirânia você vai demorar três horas em cima do cachorro para deixar ele pronto três horas em cima do três seis dezoito que dá 180 reais então é a forma mais justa de cobrar esse cachorro vai dar 90 porque vai ser duas horas uma com a pedra com card com pedra no rolo em corte vai dar isso vai dar uma hora com mais meia hora do banho de secagem que vai secagem vai ser mais rápido já está sem o secundário vai dar isso 90 reais então é a forma correta de se cobrar você viu aqui você fez chá tá tá não dá um sorriso não dá um sorriso eu quero continuar aqui eu quero continuar aqui tem vocês não dá um sorriso po a less não то já não pode